Atenção, hein? Será aberta hoje às seis da noite no Shopping Rio Mar a exposição Nossa História Está Aqui! Democracia, Verdade e Memória. Serão expostos documentos de diversas épocas da história sergipana, como a carta de alforria mais antiga custodiada no arquivo de 1704 e um documento de doação de escravo de 1870. Outro destaque desta exposição é o subtema Memória, Verdade e Repressão em Sergipe nos anos 80.